Isso mesmo, Tatu, esta blitz acabou sendo montada pela Polícia Militar aqui de Umarama e também integrantes do setor de trânsito da Polícia Militar. Foi para encerrar o período de campanha do mês de Maio Amarelo, onde foram fiscalizados dezenas de veículos e motocicletas que passavam pelo local. A operação de trânsito foi montada na Praça 7 de Setembro, na Avenida Rio Grande do Norte. Algumas pessoas, alguns motoristas que passaram pelo local foram orientados e outros que estavam aí apresentando qualquer irregularidade receberam algumas notificações. A blitz do Maio Amarelo foi realizada ali na Avenida Rio Grande do Norte, próximo à Praça 7 de Setembro. O objetivo ali é conscientizar os indivíduos, os motoqueiros ali, também os condutores dos veículos dos automóveis sobre a questão do Maio Amarelo, o uso de cinto de segurança, sobre a prudência no trânsito. Foi fiscalizado ali cerca de 50 veículos e 18 motocicletas. Durante a operação, quatro motos e um automóvel estava sendo conduzido por pessoas que não eram habilitadas. Foram confeccionadas as notificações e os veículos foram entregues para pessoas habilitadas. Ao final da blitz, não houve carros ou motos recolhidos. Todas as irregularidades foram sanadas no local. E foram realizadas também cinco notificações ali nessa abordagem da polícia. O Maio acabou, mas as operações não vão parar por aí. Vão continuar aí nos próximos dias? Exatamente. As operações continuam, essas blitz continuam, com o objetivo de conscientizar a população acerca do trânsito, para a gente viver um trânsito mais seguro, com mais segurança, que cada um pode contribuir com a sua parte para realizar essa segurança no trânsito. Legenda Adriana Zanotto